A reportagem do Diário do Sertão conversa com o engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira falando sobre a transposição. Adalberto, o padre de Assi Brasileiro, realizou na manhã de hoje um ato público na comunidade onde fica um dos lotes, lotes 7, reivindicando, reafirmando que aquela obra está parada há dois anos. Você acredita que essa obra da transposição sairá até o prazo determinado pela presidente que é 2014-2015? Olha, em primeiro plano, Ângelo, a transposição, o que atrapalhou em muita transposição diante do calendário todo que havia sido montado, foi o projeto é bem concebido, foi bem concebido. No entanto, o projeto sofreu alterações as mais devidas possíveis em decorrência da própria campanha política da Dilma. Então, o projeto em si, o eixo da transposição principal direcionava-se diretamente no sentido Cabrobó, Jati, pegar a bacia do Rio Piranhas, a bacia do Açul e distribuir para esses estados. No entanto, por uma questão política daquele momento, então se pegou eixo e levou o projeto a uma amplitude maior. Então se abriu outro eixo no sentido de Campina Grande, parte daquela instituição de Campina Grande, e isso trouxe muitos obstáculos ao projeto da transposição. Na realidade, o calendário, se tivesse sido aplicado os recursos devidos e fiscalizados, nós teríamos tido a transposição já a partir desse ano. O grande problema é que houve desvio gradativo dentro da transposição. A empresa que pegou o consórcio do eixo Jati, no Ceará, até Mauriti, que se ligava diretamente para Bonte Aurebe e São José do Piranha, essa empresa, que foi aquele revestimento devido, era um solo aluvionar, em decorrência disso foi todo, é quando o momento se esperou, o tônio arriou. E a obra, fizeram a medição, pagaram um contrato de 576 milhões da Queiroz Galvão, tinha sido liberado de 276 milhões, sem a conclusão da obra. Então isso foi agravante. E até hoje ninguém soube de penalidade nenhuma ao trecho da Queiroz Galvão, que é o trecho de Jati, no Ceará, até Mauriti. No que tange ao eixo que interliga os dois tôneis, de Mauriti até São José do Piranha, Cajazeiras, que é um dos maiores tônios da América Latina, é um tônio com mais de 15 quilômetros, ele é o todo com os dois tônios, com outra faixa de tônios, vai ficar com 21 quilômetros de tônios, em uma dimensão tamanho, esse tônio tem área deles que é com 7 metros de altura. Então o serviço de abertura do tônio já está do eixo da Torniello, Torniello para o consórcio da Torniello, da Construcap, para estar praticamente concluído. Então faltando, me parece, pouquíssimos quilômetros para eles fecharem o eixo do que vem de Mauriti com o eixo que sai aqui de São José de Cajazeiras e São José do Piranha. Esta obra agora não significa dizer que esse tônio esteja concluído, não. Eles vão ter que fazer ainda todo o processo de revestimento e de infraestrutura do tônio para poder suportar todo o conjunto de água que vai passar por esses tônios, abrir, inclusive as ventosas todas, concluir o projeto em si. Tem ainda a grande barragem da Boa Vista que para São José de Piranha, para a região de São José de Piranha e a Serra de Oreb não tem coisa melhor do que a barragem da Boa Vista. Você tem uma ideia, o volume hidráulico dessa barragem vai acumular 220 milhões de metros de cubos d'água em torno disso, ela sangrando. Isso vai levar a uma riqueza muito grande em todo aquele chapadão da Serra de Oreb e parte de São José de Piranha. Então vamos esperar que agora, diante dessas manifestações, que a governanta Dilma, ela saia da inécia, a inécia do planejamento, porque lamentavelmente o grande problema desse país foi estar sendo exatamente a corrupção. Muito embora a gente tenha sido visto nas manifestações uma série de segmentos, a coisa é tão agravante que não se pode reivindicar uma só questão. É todo um setor da sociedade brasileira que está sendo penalizado em decorrência, mas tudo isso é fruto da corrupção. Se combateu a corrupção dentro da estrutura política, porque o grande mal no momento da transposição foi exatamente essa corrupção generalizada e essa Copa que atrapalhou. O Brasil determinou todos os dinheiros de infraestrutura que tinha para fazer de ferrovia, transposição, aeroportos, portos, jogou tudo para o estado de futebol. O Brasil, sem consultar ninguém, se fez uma coisa, o governo brasileiro foi de uma irresponsabilidade gritante. Não consultou a sociedade brasileira, não observou se tinha, na realidade, o país estava com infraestrutura e, na realidade, o país está carente de tudo, carente de porto, carente de ferrovia, carente de rodovia, carente de integração de bacias e nada disso foi feito. Mas por uma questão desses movimentos que estão acontecendo, por uma questão da necessidade da região com essa nova seca, porque a problemática da seca nós vamos sentir depois de julho. Quando chegar setembro, não tem água acumulada no solo para o lençol freático, a suportar os poços artesianos e cacimbões, nem nós temos águas acumuladas pelos pequenos açudes. E os grandes açudes vão ter que ser ultramonitorados. Um exemplo bem patente aqui, a cidade de Pau dos Ferros, por exemplo, do Rio Grande do Norte, não vai ter água depois de setembro. A cidade de Caicó está em risco, a Intans não pegou água nenhuma. Cajazeira, Buqueirão está com 42 a 43 milhões de metros cúbicos, nós estamos tranquilos, é bem controlado, não se pode estar liberando água de maneira um perímetro irrigado. Isso aí já é consciência do Denox, já é consciência da Cajepa. Na realidade, o perímetro do Denox está ameaçado, toda aquela economia, se não houver a concessão de água do complexo Curema e d'água. Portanto, a transposição seria a única solução para esses problemas, esses açudes? Olha, para uma questão hoje, da densidade demográfica desse país, nós estamos atrasados praticamente quase meio século, eu digo meio século, porque a ideia da transposição vem do século XIX, de um engenheiro cearense ali do Crato. Posteriormente, esse projeto, a burrice nordestina, eu chamo de burrice nordestina, não deu ênfase à campanha política do Mário Andreasa. Se o Mário Andreasa, que era conhecedor da estrutura toda desse país, o Mário Andreasa tivesse saído das eleições diretas, naquele ano, como presidente da República, nós tínhamos tido essa transposição em tempo recorde. Nós não falávamos mais de maneira nenhuma de integração de bacia, nós estávamos hoje, com certeza o resto do país estava brigando para a integração da bacia do Tocantins com a São Francisco, a bacia do São Francisco com os demais rios da bacia do Prata. Então, um país de dimensão continental tem que pensar no rio integrando. Então, por uma questão de necessidade climática, por uma questão da necessidade demográfica da região. Porque você já pensou, Fortaleza está tranquila, aqui está com Castanhão, mas um novo período, um prolongamento, você já pensou que é uma capital com 2 milhões e meio, 3 milhões com a grande Fortaleza sem água? Você já pensou que é o Recife, com o sistema de Itapacurá, Carpina não funcionando? João Pessoa, seu sistema Gramambo funcionando, Campina Grande, Caruaru? Então, essa seca, se ela tivesse açoitado com mais intensidade, essas regiões, nós teríamos tido um grito maior em defesa da transposição. A transposição é uma necessidade sine qua non para a região. Não importa que ela caia com o rasgo e ninguém faça nada. Porque, na realidade, se destruiu os valores de uma sociedade. Se tirou a tecnologia massal do homem do campo. A conjuntura do planejamento agrícola foi tão falha que dizimou praticamente, desestimulou a produção agrícola no Nordeste.